Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Como vivem os imigrantes ilegais aqui nos Estados Unidos? Mais precisamente em Massachusetts, mas serve para todos os estados esse vídeo, beleza? Meu nome é Roni Zeri, sejam muito bem-vindos a esse canal. Se você ainda não é inscrito nesse canal e está chegando agora, o primeiro vídeo que você assiste, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo, nenhum próximo vídeo meu aqui, porque eu trago conteúdo todos os dias, conteúdo aqui dos Estados Unidos da América, beleza pessoal? E aí o que acontece? Semana que vem eu vou estar postando um vídeo por dia falando as sete coisas que você precisa fazer depois que você chegar aqui nos Estados Unidos, entendeu? Então fique atento, porque vai ter vídeo todo dia semana que vem, beleza? Então hoje eu vou falar sobre os imigrantes ilegais, como que vivem aqui na América, será que eles se escondem, como é que é, né? Fica até o final aí que eu vou falar tudo o que eu sei, tá? Com a minha visão a respeito dos imigrantes ilegais, tranquilo? Então vamos lá, vamos para o vídeo. Galera, o que acontece? Quando você chega aqui na América e você passa o tempo, né, de turista, por exemplo, né? E aí você fica ilegal aqui no país, que na verdade não é ilegal, é fora de status, né? Porque você já era turista e você simplesmente não quis voltar, né? Então vamos falar a respeito disso. O que que acontece? Você não é uma pessoa mal vista aqui não, entendeu? Ninguém vai ficar te perguntando qual é o seu status. Nem a polícia vai te parar para perguntar qual é o seu status. Você tá ilegal aqui no país? Como é que você tá? Me dá aí seus documentos. Nem a polícia vai te perguntar isso. Então, para aproveitar esse gancho, eu já falo para vocês, não pergunte o status de ninguém aqui na América. Não pergunte, pessoal. Sabe por quê? É uma coisa muito chata você ficar perguntando se a pessoa tá legal, se ela tá ilegal, entendeu? Tem muita gente que fica mandando aí no direct do Instagram. Inclusive meu Instagram é ronizelli, tá aqui no vídeo aqui, ó. Sempre deixa aí o arroba. Então, entra lá, me segue, porque eu tô postando vídeo, coisas aqui sobre os Estados Unidos, todos os dias. Quer saber de tudo que vai acontecer no meu canal? Então, entra no Instagram, que sempre tem alguma coisa lá mostrando para vocês o que que eu vou fazer, o que que eu tô fazendo, tá bom? Segue lá. Tá previsto aqui para fazer um vídeo com o Roger Vieira, aqui nos dias, né? Mora lá na Califórnia. Tô esperando por ele aí. A hora que der certo vai sair lá no canal dele, beleza? Já fiz um vídeo com o Viver na América, que é o Gerardo Afonso, meu amigão. Cara, gente boa demais. Gostei demais dele, entendeu? Já tenho como amigo aqui na América. Beleza, pessoal? Se você é youtuber, tá vendo esse vídeo, mora aqui nos Estados Unidos, quer fazer um vídeo comigo, né? Conversando, trocando ideia, fazendo uma entrevista. Entre em contato comigo pelo Instagram também, né? Ronizelli, um deline no SA, tá aqui embaixo, ó. E a gente vai conversando e a gente se entende aí, faz uma entrevista bacana, faz um vídeo para o meu canal, um vídeo para o seu e vamos fazer, mostrar as coisas, as realidades aqui dos Estados Unidos para as pessoas, né? Pois é, gente. O que que acontece? Vamos voltar ao assunto, né? Porque é o assunto do vídeo. Um imigrante ilegal, quando ele chega aqui, ele pode chegar hoje, entendeu? Ele senta lá na Senna Motors, ele já pode comprar um carro para ele, ele escolhe o carro que ele quiser. Com 20% de entrada, o passaporte e a CNH válida, tem que estar válida, pode ser a do Brasil mesmo. Você já consegue comprar um carro e já sair dirigindo aqui pelos Estados Unidos, entendeu? Financiado, para você não precisar arrancar do seu bolso muito dinheiro em cima da hora, assim, entendeu? Então, para você ver como que eles não ficam em cima de imigrante, porque é imigrante. Ah, vou ter preconceito. Não tem. Você vai sentar lá na Senna, vai comprar o seu carro lá na Senna. Ninguém vai perguntar o seu status, se você está legal ou não está, entendeu? Isso é particular seu, é uma coisa particular sua. Beleza, pessoal? Outra coisa. Quer viajar pelos Estados Unidos? Não tem problema. Se você tem um carro, por exemplo, você quer viajar para a Flórida, por exemplo, você monta dentro de um carro aqui e vai embora para a Flórida, entendeu? Se você não cometer nenhum erro de trânsito, nenhuma infração de trânsito, ninguém vai te parar, nem a polícia, nem ninguém. Agora, se você não sabe muito dirigir, não arrisca, não arrisca. O imigrante legal, ele pode viajar de avião. Eles estavam tentando fazer com que isso não pudesse ser feito mais, entendeu? Mas, pelo que eu vi, não conseguiram. Então, você pode viajar, você tem no seu passaporte, você pode viajar para qualquer lugar dentro dos Estados Unidos. Você não pode sair de dentro dos Estados Unidos, mas dentro dos Estados Unidos, você pode ir para qualquer lugar. Beleza, pessoal? Se você gosta de viajar, né? Eu, por exemplo, não é que eu não goste. Eu até gosto muito de viajar, mas quando a gente tem um projeto, um plano na vida, né? E eu vim para cá com um projeto aí e eu quero realizar ele primeiro. Depois que eu realizar esse projeto, aí sim eu vou correr atrás de fazer qualquer coisa, entendeu? Mas eu vejo aqui muitos, muitos, muitos imigrantes ilegais. Tem um aí que tem uma coisa muito que as pessoas pensam, né? Ah, eu não vou comprar carro, não vou fazer compromisso nenhum, porque eu não sei até quando eu vou ficar aqui. Vai que dá ruim aí, eles me mandam embora para o Brasil, alguma coisa assim, né? E aí a pessoa vai e compra um carro de 2, 3 mil dólares, usa esse carro até acabar. Quando acaba, ele joga fora. Vai lá e compra outro, entendeu? E fica nesse jeito. Só que eu acho que, sei lá, você vai sair do Brasil, né? Às vezes você já tem uma vida legal. Eu, por exemplo, já tinha um carro no Brasil e era um Ford Ka 2016, muito novo, entendeu? Aí chegar aqui na América, ficar andando em carro velho, né? Mais velho do que eu já tinha no Brasil. Eu não vim para cá para os Estados Unidos para passar por isso, entendeu? Então, o ideal é você pensar bem o que você vai fazer. Claro, sempre com o pé no chão, né? Se você acha que não dá para financiar um carro. Eu preferi financiar, porque o que acontece? Eu vou trabalhar aqui na América para pagar o carro. Eu não estou pagando em real, como a maioria faz. Traz o dinheiro, paga à vista, em real. Então, quer dizer o quê? Se você trazer 3 mil dólares, você está dando quase 16 mil reais num carro velho, que pode dar problema para você. Você entendeu? E já aconteceu muito aqui. Eu já presenciei pessoas que aconteceram isso, tá bom? Eu não estou falando aqui da boca para fora, tá bom, pessoal? Outra coisa, trabalho, né? A pessoa pensa, ah, se eu ficar ilegal aí, será que vai dar para arrumar trabalho? Arruma trabalho, pessoal. Tem trabalho para todo mundo aqui na América. Para todo mundo. Pode ficar tranquilo. Você vai conseguir o seu trabalho, tá bom? Não vou te garantir que você vai pegar um trabalho no escritório, um trabalho muito leve, entendeu? Mas um trabalho em obra, um trabalho em limpeza de casa para as mulheradas também. Homem também pode limpar, não tem nada a ver. Pintura, restaurante, pega muita gente, migrante. Você entendeu? Então, não é porque você está ilegal que você não pode trabalhar. Outra coisa, tem muitas pessoas aí com dúvidas a respeito de colocar a criança na escola. Gente, aqui você pode colocar a criança na escola, mesmo você estando ilegal, não tem nada a ver, entendeu? O que você não pode aqui na América é ficar cometendo erros, entendeu? Cometendo erros, porque é isso que prejudica o imigrante. E, inclusive, isso que atrapalha aí a entrada, né, nossa aí do Brasil, porque muita gente chegou aqui na América, fez muita coisa errada, entendeu? Muita coisa que pode ser que prejudique o governo, pode ser que prejudique o próximo, então. Isso aí prejudicou muito aí nós brasileiros, né, principalmente. Porque os outros países aí, a maioria, pode entrar tranquilo aqui nos Estados Unidos, né? Mas é isso, pessoal. Você, como imigrante aqui nos Estados Unidos, você é uma pessoa normal, você não é um bicho, você não é um bandido, você não é nada. Simplesmente, o que você não consegue fazer é coisas que o americano faz, por exemplo, entendeu? Arrumar um trabalho no escritório, arrumar um trabalho, né, mais, um nível mais elevado, né? Por exemplo, você tem faculdade aí no Brasil, de direito, por exemplo, ou medicina, ou qualquer coisa. Essa faculdade no Brasil, ela serve para o Brasil, para você fazer, exercer essa função aqui nos Estados Unidos, você, de repente, vai precisar fazer uma outra faculdade, entendeu? Aí você tem que ver o que vale a pena para você. Estudar tudo de novo ou simplesmente ir para o trabalho, né, que todo mundo faz mesmo e continuar a sua vida, entendeu? Fazer um pé de meio aqui, porque aqui você ganha muito, né? O salário mínimo aqui em Massachusetts é de 13 a 14 dólares, o mínimo. Então, se você entrar num lugar, trabalhar 40 horas semanais, por exemplo, você já vai tirar por mês aí uns 2.000, 2.500 dólares, entendeu? Ah, Rony, mas o aluguel é caro. É caro, mas você consegue pagar. Você arruma um quarto, igual, por exemplo, eu estou abandonando aquela casa lá que vocês viram, né? Possivelmente, eu vou ter que arrumar um quarto. Eu vou arrumar um quarto aí de uns 600, 700 dólares, mais ou menos, que é para uma pessoa, o normal mesmo, e vou seguir minha vida do mesmo jeito, entendeu? Do mesmo jeito. Então, aqui você não passa necessidade, entendeu? Não passa necessidade. Você precisa chegar aqui com muita força de vontade para trabalhar muito, porque você vai precisar trabalhar muito aqui na América. Mas se você tem garra, determinação e foco no que você quer, foco no seu objetivo, você vai chegar aqui, mesmo que você fique ilegal, não tem problema, você vai continuar trabalhando. Tem gente aqui com mais de 30 anos aqui ilegal. Mais de 30 anos. 20 anos, 30 anos, 25 anos. Você entendeu? Então, por que você não vai poder fazer também isso? Eu não estou te aconselhando a fazer isso, mas se caso você chegar aqui e gostar do país e resolver ficar, não precisa ficar com medo, receio de nada. Você vai ficar o máximo que você puder, entendeu? Porque tem muita gente também que não vai ficar aqui, não é porque está ilegal, é porque às vezes não quer ficar mesmo, quer morar, está longe da família, está longe de todo mundo e acaba querendo voltar para o Brasil por causa disso. Não é verdade, pessoal? Mas então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse conteúdo. Se você assistiu esse vídeo inteiro e não é inscrito aqui no canal ainda, já se inscreve, dá o seu like, compartilha esse vídeo com os seus amigos, que esse vídeo pode ajudar qualquer pessoa aí que está em dúvida, pensando, ah, não vou para lá porque senão vou ficar ilegal e tal e não vai prestar. Então, passa esse vídeo para frente aí, compartilha com seus amigos, me ajuda a crescer esse canal também, se inscrevendo no canal, beleza? E eu vou estar aqui sempre aí, tirando dúvidas de vocês, manda mensagem lá no Instagram, muita gente está falando lá no Instagram, muita gente está falando nos grupos que eu tenho lá no WhatsApp, né? E é isso, vamos que vamos, até o próximo vídeo. Valeu, grande abraço!